Essa é uma receita russa que nós recebemos de presente. Mas vou dizer pra vocês, o nome é impronunciável. Então nós colocamos o nome de pastelão. Ou, se você quiser colocar no russo, pastelovski. Vambora pra cozinha fazer! Em um bowl, misture 20 gramas de açúcar, 5 gramas de fermento biológico seco, 200 ml de leite morno, 1 ovo, 20 ml de óleo vegetal e mexa bem. Acrescente 300 gramas de farinha de trigo e misture. Coloque sobre uma bancada enfarinhada e vá misturando pra agregar a farinha aos poucos. Cuidado pra não colocar farinha demais. Apenas pra não grudar nas mãos. Reserve. Em outro bowl, coloque 200 gramas de mix de queijos. Nós usamos ricota, mussarela e cheddar, mas você pode usar o queijo do seu gosto. Divida essa mistura de queijos em duas partes. Em uma delas, acrescente 50 gramas de presunto picado e 20 gramas de requeijão cremoso. Mexa bem e faça uma bola. Coloque essa bola no centro da massa enfarinhada. Feche bem juntando as pontas e coloque a emenda virada pra baixo. Unte em farinha uma forma desmontável de 20 centímetros de diâmetro com 5 de altura ou mais. Coloque a massa com a emenda virada para baixo. E vá espalhando com a ajuda da sua mão e dos dedos delicadamente pra que o recheio se espalhe por toda a circunferência do disco. Pincele uma gema e coloque o restante do mix de queijos reservado. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutinhos ou até que fique bem douradinho. Aí é só servir e ser feliz. Ficou pronto o nosso Pastelobes que chama como você quiser, não importa. O que importa é que é cheiroso, coberto com recheio, entremeado com recheio e vai fazer sucesso na sua casa. Mas antes de ir embora, vai aqui embaixo, deixa aquele like lindo, se inscreve no canal e conta pra gente de que cidade ou de que país você está assistindo esse Pastelobes que a gente quer saber. Segue a gente nas redes sociais também. Tchauzinho e até a próxima receita!